Música Pessoal, hoje a gente quer trazer para vocês aí uma informação Você que possui veículos flex, que você tem a opção de usar gasolina ou álcool Uma coisa que a gente tem percebido é o alto índice de reclamação do veículo com alto consumo Nos carros que estão sendo utilizados apenas gasolina O que a gente tem observado é que a gasolina adulterada, quando ela possui um aumento no seu percentual de álcool O carro não falha, o carro acaba não perdendo a potência e muito menos acende a luz de injeção Quando esse carro está usando na função de gasolina, porque o cliente acaba não percebendo Porque como o veículo é flex, esse percentual a mais que é colocado de álcool na gasolina Onde que ele vai influenciar? Somente no consumo Então você acaba pagando por uma gasolina, um preço bem mais elevado que o álcool Quando na verdade você vai ter o consumo de um carro álcool Então muitas vezes esse carro chega à oficina, o pessoal troca velas, faz limpeza de bico, faz uma revisão de injeção Gasta-se um dinheiro, quando muitas vezes o problema está apenas no abastecimento Então vai uma dica para vocês aí, que tem carro flex e que costuma rodar só com gasolina Então comece a ficar atento, se você não tem o costume de anotar o consumo do veículo Saber o quanto esse carro faz por litro, comece a medir para você não ser pego surpresa De repente você troca de posto, abastece em outro lugar Isso vai simplesmente trazer no futuro um prejuízo maior no bolso Espero estar podendo, com essas novidades e com essas informações, ajudando vocês aí Até uma próxima, obrigado Obrigado